As estradas que percuram sob o sol a brilhar os pedágios ao nível não consigo acreditar Nos terrestres do 4 em 166 o novo valor a pagar O preço das praças sem preço elevado Tarifas mais caras para seguir em jornada Pago mais para cruzar essas estradas De 590 para 610 na BR-166 De 590 para 350 na BR-164 Feliz ano novo